Olá, vamos bordar? Neste vídeo vou mostrar como que faço esta rosinha feito em bordado livre e a folha feito com ponto ilhós. Vou começar fazendo a folha com o ponto ilhós raio, usando um fio de meada dobrado ao meio e mais uma vez eu dobro ao meio para trabalhar com quatro fios na agulha. Podendo ser usado também outra linha de sua preferência. A lista de materiais, dicas e os links com minhas redes sociais vou deixar na descrição do vídeo. Na outra ponta deve ficar esta argolinha. E para acompanhar a flor feita em ponto rodes é só clicar no card acima. Em seguida dentro da flor vou pular um furinho e fazer uma marcação com a agulha. Agora eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco furinhos, marco novamente. E do outro lado a mesma coisa. Pulo um furinho, marco, conto mais cinco furinhos e marco também. Viro para o lado avesso e próximo deste furinho vou passar a agulha por uma trama do tecido e também pela argolinha dando assim um nó. Volto para o lado direito neste furinho e a partir da primeira marcação vou contar dois furinhos na diagonal e passo a agulha para o lado avesso. Volto no mesmo furinho nesta parte e do outro lado aumento um ponto na diagonal novamente no mesmo furinho aumento um ponto sendo aquele que foi marcado no início volto no mesmo furinho agora vou descer na diagonal um furinho na diagonal novamente novamente no mesmo furinho e desço mais um furinho na diagonal terminando assim a primeira folha feita em ponto ilhós raio e para fazer a outra folha vou sair neste furinho pelo avesso e para não ficar com uma linha esticada atravessada vou passar por baixo destes pontos já trabalhados e volto com a agulha para o lado direito sendo que esta parte também vai ser encoberta pela linha da flor amarela vou repetir a mesma explicação para fazer esta folha também pulando um furinho contando dois na diagonal passo a agulha para o lado avesso e volto com agulha para o lado direito e para quem tem prática já pode fazer o direto que vou mostrar a seguir mais uma vez volto no mesmo furinho nesse furinho do meio no mesmo furinho agora eu desço um na diagonal volto no mesmo furinho e desço mais um na diagonal finalizando a folha é importante sempre ir ajeitando para não ficar com as linhas sobrepostas e pelo lado avesso vou fazer o arremate passando com agulha por algumas tramas do tecido e por baixo das linhas trabalhadas passo uma vez volto e passo mais uma vez para ficar bem preso corto a linha bem rente ao bordado o avesso vai ficar assim e o lado direito com as duas folhas terminadas e agora vou mostrar o jeito que faço de uma maneira mais prática já passando de um furinho ao outro fazendo a mesma explicação só que de maneira direta e sempre tomando cuidado para que a linha não fique sobreposta ela sempre tem que estar bem distribuída e como sempre falo todo o trabalho tem que ser feito com calma e com muito amor agora é só terminar todas as folhas e eu volto em seguida para mostrar como que faço a rosinha amarela para fazer a rosinha vou usar uma linha torçal dobrada ao meio mas você também pode fazer com a linha de sua preferência dependendo do resultado que precisa passo a linha na agulha deixando a argolinha na outra ponta vou começar marcando o meio somente como um ponto de referência mas vou trabalhar nestes quatro furinhos em volta marco os quatro furinhos que é onde vou fazer o miolo da rosinha e sempre deixo um furinho de espaço entre eles viro o bordado para o lado avesso e próximo de um dos quatro furinhos passo com a agulha por uma trama do tecido e passo na argolinha formando um nó volto com a agulha para o lado direito e somente agora na edição é que vi que comecei um furinho para baixo mas isso também não vai fazer diferença mas peço que desconsidere este erro começando o bordado centralizado e acompanhando as próximas explicações que estão corretas com a linha do lado direito vou pular um furinho passo a agulha para o lado avesso e já saio também deixando um furinho de espaço fazendo este primeiro tracinho e agora com esta linha deixada deste lado passo com a agulha por baixo deste tracinho por cima do tecido puxo sempre ajeitando ajeito também um espaço e passo a agulha novamente invertendo agora o lado deixando esta linha por baixo da agulha e formando assim o miolo da rosinha volto com a agulha para o lado avesso no quarto furinho marcado e agora vou mostrar o furinho que tenho que voltar para o lado direito que é neste furinho passo a agulha do avesso para cima e vou começar a dar voltas formando as pétalas da flor com a agulha neste sentido passo para baixo e volto com a agulha próximo da linha deixando a linha por baixo da agulha puxo já fiz a primeira pétala viro o trabalho passo a agulha para o lado avesso e já saio com ela próximo ao último ponto trabalhado passando a linha por baixo da agulha e agora vai continuar sempre assim dando voltas vai virando o trabalho passando a agulha e saindo próximo do último ponto sempre observando a linha por baixo da agulha e puxando e ajeitando veja em detalhe com o vídeo bem devagar e agora é só continuar dando voltas fazendo do tamanho que desejar quero aproveitar e agradecer a amiga Ligia Maria de Londrina no Paraná que me pediu que fizeste o vídeo desta rosinha e quero dizer que fiz com muito carinho receba o meu abraço especial e muito obrigada por estar sempre participando compartilhe este vídeo à vontade nas suas redes sociais e também pelo WhatsApp e adicione aos seus favoritos para tê-lo sempre à mão e se você ainda não se inscreveu no canal inscreva-se, ative o sininho e receba todas as notificações de novos vídeos e se você é iniciante vou mostrar uma maneira mais fácil para fazer passo a agulha para o lado avesso e deixo esta laçada para o lado de cima volto com a agulha para cima passando dentro da laçada esta é uma outra maneira que pode ser feito e a seguir vou mostrar também bem devagar mande foto dos seus trabalhos usando qualquer vídeo deste canal e participe do próximo vídeo de inscritos no canal para completar a rosinha inteira eu faço de 13 a 14 pétalas e agora vou mostrar com o vídeo bem devagar para que não fique nenhuma dúvida passo a agulha para o lado avesso deixando uma distância pequena e volto com a agulha para o lado direito próximo ao último ponto trabalhado por dentro da laçada este bordado pode ser feito tanto com uma linha só como com a linha dupla também pode ser com a linha mais fina com a linha mais grossa e se você achar que não ficou boa logo na primeira vez faça quantas forem necessário pois com a prática vai ficando melhor agora é só terminar todas as pétalas e em seguida vou mostrar como que faço o arremate e também mandar o meu abraço especial a você que pediu para fazer o arremate é só passar a agulha para o lado avesso bem próximo da flor terminando assim toda a rosinha e pelo lado avesso vou passar algumas vezes por baixo das linhas trabalhadas passo uma vez e passo de novo para que fique bem firme agora é só cortar a linha bem rente deixando o avesso sem nó que vai ficar assim e aqui a rosinha finalizada agora quero mandar o meu abraço especial para Rosarinha de Diamantina, Minas Gerais Sandra Gênova de Brasília Lidiette Cedenho de Costa Rica Cirleia Aparecida de Araranguá, Santa Catarina Luzia Raposo de Brasília Marinalva Ferreira de Queimadas, Bahia Helena Silva de Lisboa, Portugal Anderson Ribeiro do Rio de Janeiro Josilane de Fortaleza e Maria do Rosário de Felício Santos, Minas Gerais recebam o meu abraço especial e muito obrigada pela participação de vocês no próximo vídeo vou mostrar como que faço estes furinhos feito com o falso crivo ou ponto crivo sem corte esta foto é do lado direito de uma toalha de rosto e aqui está o avesso do mesmo bordado espero ver o seu joinha o seu like é um incentivo para o próximo vídeo espero que tenham gostado um abraço e até o próximo vídeo e aí tchau